Fala turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês. Olha o tamanho dessa caixa. Monitorzão aqui então pra vocês nesse vídeo de unboxing e primeiras impressões aqui do Gigabyte M27F. Quem lembra algum tempo atrás onde eu fiz o vídeo do G27F? É uma pegada diferente. O M27F tem ali um bom painel IPS também, tem 144Hz, é um ótimo monitor ali pra jogos. A questão não é exatamente essa. Esse monitor tem uma tecnologia que se chama KVM e é nessa tecnologia que a gente vai focar. Depois ele vai ser no outro vídeo o Review, usando essa tecnologia e fazendo alguns testes aí pra que vocês possam entender. Mas em resumo pessoal, o que significa KVM? Keyboard, vídeo, mouse. Então você tem a possibilidade de ligar o seu mouse e o seu teclado no seu monitor. Aí eu vou fazer assim ó, 5 segundos mais ou menos de silêncio e de suspense, porque talvez não deu pra entender direito o que você poderia fazer com isso. Mas eu vou explicar pra vocês que é o seguinte. Imagina a seguinte situação. Você poderá ligar nesse monitor o seu mouse e o seu teclado, certo? E o que você faria com isso? De repente, você tá usando no seu PC normalmente e aí você quer usar um notebook com uma saída ali, uma interfacezinha, USB-C também. Já já vou falar mais sobre isso. E o que que acontece? Ao ligar só a USB-C deste monitor, vai trafegar o vídeo do seu notebook e o mouse e o teclado que estão ligado nele vão conversar com o seu notebook. Agora começou a ficar um pouco mais interessante. Só que não se limita só em notebook. Eu quero dizer pra vocês também que celulares também funcionam. Já existem alguns celulares, por exemplo, Samsung tem Samsung DeX. O que que é Samsung DeX? Ao ligar aqui esse cavernizinho no seu Samsung, você poderia usar ali como se fosse um PC o seu celular, além dele carregar também a bateria do seu telefone ao mesmo tempo. Então você teria a tela do seu celular, eu vou ver se eu jogo algumas imagens pra vocês aí na internet pra vocês entenderem. Você teria uma interface desktop vinda do seu celular e o seu mouse e o seu teclado você pode usar no seu celular pra digitar, pra navegar na internet, entre tantas outras coisas. Agora sim ficou um pouco mais interessante a ideia de ligar o mouse e o teclado no monitor, né? Mas, pessoal, esse é o vídeo de unboxing. E assim, aguardem com certeza não só um próximo vídeo, mas mais alguns vídeos aí desse monitor mostrando e falando um pouco mais sobre essa tecnologia KVM, que essa é a pegada, então, desse grandão por aqui. Esse aqui que é uma versão M27, 27 polegadas, tá? Só pra gente deixar claro. Tem algumas informaçõeszinhas aqui na caixa. 1ms, 144Hz, painel IPS, USB tipo C, a função KVM, Game Assist. Tem algumas coisinhas ali, né? Algumas funções que a gente pode estar usando também, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o unboxing dele por aqui e conhecê-lo de perto. Como vocês podem ver, o monitor está lacrado. Vou tirar aqui o lacre dele. Abinha 1. Abinha 2. Subimos aqui. Eu vou ter que levantar pra fazer isso aí, né? Não vai ter muito jeito, não. Vamos lá. Vamos abrindo aqui. Eu sei que tem um lado que vem com os cabos, o carregador, no unboxing do G27F, quase caiu no chão, né? Eu acho que caiu, eu não sei. Mas, enfim, eu tenho que só dar uma olhada pra saber por onde a gente vai puxar. Tá dizendo, na verdade, aqui... Olha só. Vou mostrar pra vocês. Pum! Então, tem a orientação aqui pra gente poder estar puxando esse isopor, tá? Tá? E a gente vai descobrir se eu consigo puxar isso aqui sem dificuldades ou se eu vou ter que dar aquela tombadinha e colocar ele em cima da mesa. É, eu acho que eu vou dar preferência pra colocar aquele tombando em cima da mesa. Vai ter um lado que vai ter acessórios. Então, tem que observar isso aí pra não sair caindo tudo, né? Na verdade, eu mudei um pouquinho de ideia. Eu acho que eu vou dar uma puxadinha aqui, ó. Eu acho que assim é mais fácil. Agora ele tá vindo, ó. Agora tá vindo. Ó o bicho vindo. Ó o bicho vindo. Olha! Não caiu os acessórios dessa vez. Não caiu. Que maravilha! Bom, temos aí a fontezinha externa de alimentação. Isso é ótimo, né? Porque em monitores e TVs que tem ali a fonte interna, quando queima, é um pouquinho mais complicado de trocar, né? Então, fonte externa a gente pode fazer a manutenção mais fácil. Vamos aos cabos que acompanham esse monitor. A gente tem aqui, então, um cabo USB aqui, 3.0, que é um extensor USB, onde a gente pode ligar ali no monitor, e ligar também no nosso PC pra fazer uso das portas USB que tem aí no monitor. Temos um cabo aqui, então, DisplayPort, tá? Tá escrito só DP Cable. Foi fabricado aqui dia 12 de 8 de 2020. Não sei se é 1.2 ou 1.4, mas eles sempre mandam o adequado. Então, não tem com o que se preocupar. E aqui, deixa eu ver. Olha só, mandaram também um cabo HDMI. Também não diz qual que é a revisão do cabo, tá? O G27, acho que não vê HDMI, não. Vê só DP mesmo. Aqui tem certificados ali, guia rápido de instalação, certificado de garantia, guia rápido de instalação. O cabo de força pra gente poder ligar na fonte de alimentação. Temos aqui também outro cabo de força. Deixa eu entender uma coisa aqui. Ah, tá. Tem o padrão de energia americano e tem o padrão de energia brasileiro aqui com três pinos de aterramento. Tem aqui também um padrão, acho que é europeu ou australiano. Confesso pra vocês que eu não sei. Deixa eu ver. Power cord. Lá, 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 lá. Não está dizendo qual que é o padrão. Não lembro de cabeça, hein? Esse aqui me lembra aquele padrão antigo de ar-condicionado. Aqui tem o pé, né? A base do monitor. Tá aqui em volta, então, deste isopor. Vamos lá. Taquei a basezinha do monitor. Vamos agora tirar aqui, ó. Eu estou, na realidade, pensando no cabo USB-C, né? Deve vir um cabo USB-C, tem que vir, né? Bom, aqui tem, então, o... Enfim, o suporte dele que já vem fixo aqui no monitor, mas se não me engano é removível, né? Porque você pode usar com outros suportes. Nesse caso, ele veio aqui fixo. Deixa eu ver uma maneira boa da gente poder tirar isso aqui. Ah, tem um isoporzinho no meio. Bom, eu vou ter que tirar ele aqui, ó. Colocar o isoporzinho de lado. Vamos ver aqui, galera. Ó, tá o bichão aqui, ó. Tá o bichão aqui, bonitão. E a gente... E eu vou mostrar pra vocês aqui o seguinte. Deixa eu só encontrar, pra dar uma maneira de mostrar, tá? Nós temos aqui na traseira, já de cara, o botão de força e o botão aqui do KVM, que é onde a gente ativaria, então, essa função aí que eu tinha comentado com vocês. Eu já vou fazer o seguinte, eu vou prender ele aqui na base, pra gente poder colocar ele de pé, sem vários problemas, ó. Vocês podem ver que, tipo assim, é simples. Vou fazer aqui com uma das mãos, sem problema. Depois eu tiro ali o plástico e vou caçar o cabo USB-C, tá? Antes, eu vou mostrar pra vocês, na realidade, as interfaces que tem aqui na traseira desse monitor. Pra mostrar, eu vou ter que tirar a base por aqui, porque senão a gente não consegue mostrar pegando na câmera aí pra vocês, tá? Bom, então nós temos aí DisplayPort, HDMI, HDMI, USB-C. Tem aqui também aquele cabo, onde vai aquele cabo que é o extensor dos USBs, que estão aqui. E o cabo, aliás, a entrada do conector de força, pessoal. Tem também aqui pra fone de ouvido, né? Uma saída também que a gente pode estar utilizando, que provavelmente deve pegar o áudio aí da placa de vídeo, que pode ser tanto transportado por DisplayPort, quanto também por HDMI. Tá montado aí o monitor, então. Vocês podem ver que ele tem bastante ergonomia, como padrão, é o famoso, olha lá, É o famoso, sobe, desce e a inclinação também, né? Altura e inclinação é o que a gente consegue estar aí, ó, regulando nesse monitor. Então, pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha de novo com um pouquinho mais de atenção pra procurar esse cabo USB-C. Pra ser franco com vocês, eu achava que ele viria, então, com esse cabo USB tipo C. E o que que acontece? Eu vou fazer uma pesquisa pra saber qual tipo de cabo USB-C que a gente pode estar usando nesse monitor, porque não é qualquer tipo de cabo. Tem que ser ali um que seja com largura de banda boa, 3.2, eu, se eu não me engano, vou dar uma pesquisada direitinho sobre isso daí, e trago informação pra vocês num próximo vídeo que é de review. Esse aqui é só unboxing, hands-on, mão-zona aqui do produto pra conhecer ele um pouquinho mais de perto, mostrar aqui o que realmente acompanha a caixa, né? Então, a gente tem só recapitulando USB pra estender USBs que tem no monitor, display port, né? Esse aqui, um HDMI, três tipos de cabo de força e a fonte de alimentação, tá? Então, esse vai sendo o vídeo de unboxing do M27F, esse monitor com a função KVM aqui da Gigabyte que é muito interessante. Aguardem o próximo vídeo de review. Esse vídeo, eu vou tentar trazer o máximo de informações possíveis pra vocês, mas principalmente mostrando essa função e a questão do KVM que essa sim é muito interessante, tá? Quando a gente pensa sobre ligar mouse e teclado monitor, a gente acaba não pensando assim muito bem no que faria, mas quando pensamos em ligar quem sabe um celular, para você usar em modesto de um jeito rápido ou mesmo ali um notebook, aí fica interessante. De repente, você poderia montar sua desk com um monitor desse seu notebook de trabalho que você leva para o seu dia a dia, chega na sua casa, põe notebook, põe USB-C, você trabalha com duas telas usando mouse e teclado. Então, isso é muito interessante também. Então, são muitas possibilidades de uso aí deste monitor, tá bom? Diz aí nos comentários o que vocês acharam, pessoal, sobre esse monitor. Já ouviu falar do KVM? Para mim, era novo. Deu uma estudadinha aqui para poder começar a trazer informações sobre isso aí para vocês. E é isso, eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente se vê em uma próxima. Um grande abraço e até mais.